60 participantes integram 10 grupos da rede itajaiense de teatro, organizadora do sétimo Itajaí em cartaz. Nos bastidores dos espetáculos, nossa equipe conversou com parte dos atores e organizadores. Os bonecos inanimados ganham vida em apenas alguns toques. São mais de 60 pessoas envolvidas no sétimo Itajaí em cartaz. Mas antes da abertura das cortinas, todo um trabalho é realizado por artistas e coordenadores. Aqui, por exemplo, na montagem do material deste espetáculo, que tem 6 toneladas, eles estão trabalhando para deixar tudo pronto na hora certa, para que todos aqueles que moram em Itajaí e fora daqui possam acompanhar os espetáculos aqui no Teatro Municipal. Esse evento nasce da vontade de querer movimentar a cidade, de querer trazer espetáculos mais para o público de escola, para o público que, de repente, não tem muito acesso ao teatro ou acha que é muito caro, de repente. Então a gente procura divulgar mais esse evento para que a gente possa abraçar realmente essa comunidade para criar um hábito teatral na cidade. Na sétima edição do Itajaí em cartaz, a rede itajaiense de teatro conta com a participação de outros quatro espetáculos. Os grupos vêm de Blumenau, Florianópolis e Jaraguá do Sul, mas outras atrações estão na programação. Nós temos também, acontecendo durante a semana inteira, de segunda a sexta-feira, uma oficina de produção cultural. Então, para quem quiser estar aprendendo a fazer projetos envolvidos na música, teatro, dança, enfim. Quem participa avalia que a sétima edição é mais uma conquista para os grupos. Tem bastante espaço para discussão, né? Porque o sétimo Itajaí em cartaz não é apenas para mostrarmos o nosso trabalho para o público, mas também para conversarmos entre si a respeito de nossas estéticas, de nossas propostas cênicas. Lembrando que o sétimo Itajaí em cartaz segue até a próxima sexta-feira. Hoje, a partir das sete horas da noite, tem espetáculo na Casa da Cultura Didi Brandão. Já a partir das oito e meia da noite, duas apresentações vão marcar o Itajaí em cartaz. Uma no Colégio Estadual Newton Cooker e outra no Teatro Municipal. A programação completa você encontra no nosso site, tvmca.com.br. E agora chegou o momento do Esporte News e quem traz todas as informações para a gente, claro, é Sérgio Mota. Olá, boa tarde. Você que assiste a MCA, boa tarde, Luciana. Os destaques hoje foi a Copa das Confederações, que está às portas aí e os estádios já estão sendo inaugurados pelo Brasil todo. Ontem, a presidente Dilma Rousseff inaugurou mais um estádio que vai sediar a Copa das Confederações. Foi a Arena Pernambuco. Dilma deu o pontapé inicial e fez até um gol. O jogo foi de confraternização entre os operários da obra. Vamos ver a reportagem completa. O jogo foi de confraternização entre os operários da obra. O jogo foi de confraternização entre os operários da obra. O jogo foi de confraternização entre os operários da obra. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto